Empresários e instituições que desejam apoio para captar recursos, desenvolver negócios sustentáveis e inovadores podem participar de um evento hoje em Palmas, realizado pelo Instituto Amazônia 21, Mais 21. Vamos saber desse evento com a Tamira Pinheiro. Tamira? Isso mesmo, Josselmo. Nós vamos conversar com o Marcelo Tomé, que é presidente do Instituto Mais 21 e vai falar um pouquinho mais sobre essa apresentação. Bom dia, Marcelo. É um encontro com empresários e o que vai estar sendo apresentado nesse momento? Bom dia a todos. O objetivo de voltar a Palmas para conversar com a classe empresarial e com o governo é apresentar a evolução do Instituto Amazônia Mais 21 neste primeiro ano de operação do Instituto. Quais nossos principais projetos e de que maneira, por meio das nossas ações, podemos contribuir com o desenvolvimento sustentável do estado do Tocantins, o fortalecimento do tecido empresarial desse estado e também contribuir com a agenda de desenvolvimento econômico, tanto do estado quanto da capital. E o que o Instituto, na prática, já tem feito aqui no estado e como esses empresários podem, inclusive, participar e apoiar essas ações? Recentemente, assinamos um convênio com o Departamento Nacional do SEBRAE. No recorte do estado do Tocantins, são 19 empresas que serão atendidas nesta parceria, buscando aprimorar, evoluir, amadurecer esses negócios, preparando marca, preparando produto, uma série de ações previstas para a melhoria desses negócios e o principal objetivo, abrir mercado para exportação a partir dessas empresas e aqui no estado do Tocantins são 19. E esse trabalho vocês estão realizando em vários estados? Nos nove estados da Amazônia Legal, em cada estado temos a Federação das Indústrias como líder desse processo para aquele estado. No caso aqui, a Fieto, liderada pelo competente Roberto Pires, seu presidente. O nosso escritório fica em São Paulo e recebemos apoio da Confederação Nacional da Indústria para pensar, propor e implementar projetos com vistas ao desenvolvimento sustentável da região amazônica, principalmente para gerar renda e dignidade para os 29 milhões de brasileiros que vivem na nossa região. Marcelo, a sustentabilidade é um tema que está em evidência, mas também é um desafio, principalmente para as empresas. Então, de fato, isso precisa ser discutido. Não há dúvida. A sustentabilidade hoje não é mais uma opção. A empresa que quer se manter no mercado e continuar acessando os melhores consumidores e as melhores linhas de financiamento necessariamente precisa migrar para um modelo de produção sustentável a fim de continuar ativa e com capacidade de crescimento. E o Instituto Amazônia Mais 21 tanto olha para o desenvolvimento de novos negócios a partir das oportunidades do bioma amazônico, como também preparar as empresas já existentes a acessar, ou melhor, a se preparar para essa conversa, para o mundo da sustentabilidade. Esse é o nosso papel. Marcelo, muito obrigada pelas informações. Um bom evento para vocês. E está começando agorinho. Marcelo vai sair daqui e já vai correndo para lá, Josselma, para fazer essa apresentação para esses empresários aqui do Tocantins. Eu volto com você. Obrigada, Tamir, e ao nosso entrevistado. Bom evento também. Descubra as paixões da sua mãe que você nem imaginava e acerte no presente de Dia das Mães. Ficamos livre!